1, 2, 3 E fica aquilo que mais valor tem Aquilo em que você não apostou nem um vintém Agora chora neném Você fica de nariz pra cima Com os louros que você se deu Recapitulando a nossa história Quem tirou a sorte aqui fui eu Querido, sou grata sim Por tudo que eu aprendi Você tem a vontade de uma sucuri Não, baby, there's no way out Você vai ter que me engolir Com seu sorriso amarelo vai me aplaudir Você conta a história e eu faço rima Disse me amar mais que Romeo Bem que eu tentei te botar pra cima Mas, meu bem, você retrocedeu Tchau, tchau Você conta a história e eu faço rima Você conta a história e eu faço rima Disse me amar mais que Romeo Bem que eu tentei te botar pra cima Mas, meu bem, você retrocedeu Mas, meu bem, você retrocedeu You gotta regret Tchau, tchau